Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Irmãos e irmãs, como povo de Deus reunimos-nos para celebrar o mistério de nossa salvação Ela é o dom do amor de Deus Hoje recordamos o dia em que Jesus viveu a experiência do desprezo, da rejeição e da expulsão da sua cidade Nazaré, em consequência de sua missão Sua gente não o reconheceu como profeta do Pai Que o pão da palavra e o pão da Eucaristia nos fortaleçam na fé, na esperança e na caridade Canto de entrada número 161 Irmão, é bom se encontrar É bom começar Sempre de novo Irmão, é bom repensar É bom celebrar a vida no povo Caminhos abertos Olhares libertos Irmãos fraternais Amando a justiça Tirando a cobiça Nós somos iguais Irmão, é bom se encontrar Irmão, é bom se encontrar É bom começar Sempre de novo Irmão, é bom repensar É bom celebrar a vida no povo As armas de guerra As armas de guerra jogadas por terra Senhor de rancor Os homens se unindo Barreiras caindo Irmão, é bom se encontrar É bom começar É bom começar O irmão, é bom se encontrar É bom começar É bom começar Sempre de novo Irmão, é bom repensar É bom celebrar a vida no povo Deus abre caminhos Tirando os espinhos Nos dando perdão Com tanta humildade Pazente e bondade Achega seu chão Irmão, é bom se encontrar É bom começar Sempre de novo Irmão, é bom repensar É bom celebrar a vida no povo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo De coração contrito e humilde Aproximemos-nos do Deus justo e santo Para que tenha piedade de nós pecadores Pelos pecados Erros passados Por divisões na Tua igreja Ó Jesus Senhor, piedade Senhor, piedade Senhor, piedade Senhor, piedade Piedade de nós Senhor, piedade Senhor, piedade Senhor, piedade Piedade de nós Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por bem cristãos que vivem em mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa e a diferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, 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 Deus dos altos céus Vaz na terra a todos nós Deus e Pai, nós vos louvamos Glória a Deus Adoramos bem, dizemos Glória a Deus Damos glória ao vosso nome Glória a Deus Vossos dons agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo Glória a Deus Onigene todo o Pai Glória a Deus Voz de Deus Cordeiro Santo Glória a Deus Nossas culpas Nossas culpas Perdoai Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, glória, glória Glória a Deus dos altos céus Vaz na terra a todos nós Vós que estáis junto do Pai, glória a Deus Como nosso intercessor, glória a Deus Acolhei nossos pedidos, glória a Deus Atendem nosso clamor Vós somente sois o Santo, glória a Deus O Altíssimo Senhor, glória a Deus Com o Espírito Divino, glória a Deus De Deus Pai no esplendor Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, glória, glória a Deus Nos altos céus, paz na terra A todos nós Oremos Concedem-nos, Senhor nosso Deus Adorar-vos de todo o coração E amar todas as pessoas com verdadeira caridade Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do profeta Jeremias Nos dias de Josias, rei de Judá Foi-me dirigir a palavra do Senhor Dizendo Antes de formar-te no ventre materno Eu te conheci Antes de saíres do teu seio e de tua mãe Eu te consagrei Eu te fiz profeta das nações Vamos, ponha a rota e o cinto Levante-te e comunica-lhes todos Que eu te mandar dizer Não tenhas medo Senão eu te farei tremer na presença deles Com efeito Eu te transformarei Hoje numa cidade fortificada Numa coluna de ferro Num muro de bronze Contra todo o mundo Frente aos reis de Judá E a seus príncipes Aos sacerdotes E aos povos da terra Eles farão guerra contra ti Mas não prevalecerão Porque eu estou contigo para defender-te Diz o Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Minha boca anunciará todos os dias Vossas graças incontáveis, ó Senhor Minha boca anunciará todos os dias Vossas graças incontáveis, ó Senhor Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor Que eu não seja envergonhado para sempre Porque sois justo, ó Senhor Porque sois justo, defendei-me, libertai-me Escutai a minha voz, vinde e salvar-me Minha boca anunciará todos os dias Minha boca anunciará todos os dias Vossas graças incontáveis, ó Senhor Sede uma rocha Sede uma rocha protetora para mim Um abrigo Um abrigo bem seguro que me salve Porque sois o meu refúgio, ó Senhor Porque sois a minha força e meu amparo Porque sois o meu refúgio, ó Senhor Porque sois o meu refúgio, ó Senhor Deus Minha esperança Em vós confio desde a minha juventude Sois o meu refúgio, ó Senhor Desde antes que nascesse Desde o seio maternal, o meu amparo Minha boca anunciará todos os dias Vossas graças incontáveis, ó Senhor Minha boca anunciará todos os dias Vossa justiça e vossas graças incontáveis Vós me ensinastes desde a minha juventude E até hoje canto as vossas maravilhas Minha boca anunciará todos os dias Vossas graças incontáveis, ó Senhor Minha boca anunciará todos os dias Vossas graças incontáveis, ó Senhor Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, aspirai aos dons mais elevados Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior Se eu falasse todas as línguas A dos homens e as dos anjos Mas não tivesse caridade Eu seria como um bronze que soa Ou um símbolo que retime Se eu tivesse o dom da profecia Se conhecesse todos os mistérios E toda a ciência E tivesse toda a fé A ponto de transportar montanhas Mas não tivesse caridade Eu não seria nada Se eu gastasse todos os meus bens Para sustento dos pobres Se entregasse o meu corpo às chamas Mas não tivesse caridade Isso de nada me serviria A caridade é paciente É benigna Não é invejosa Não é vaidosa Não se esborbece Não faz nada de inconveniente Não é interesseira Não se escolheriza Não guarda rancor Não se alegra com a iniquidade Mas se regozija com a verdade Suporta tudo Crê tudo Espera tudo Desculpa tudo A caridade não acabará nunca As profecias desaparecerão As línguas cessarão A ciência desaparecerá Com efeito O nosso conhecimento é limitado E a nossa profecia é imperfeita Mas quando vier o que é perfeito Desaparecerá o que é imperfeito Quando eu era criança Falava como criança Pensava como criança Raciocinava como criança Quando me tornei adulto Rejeitei o que era próprio de criança Agora nós vemos no espelho Confusamente Mas então veremos face a face Agora conheço apenas de modo imperfeito Mas então conhecerei como sou conhecido Atualmente permanecem essas três coisas Fé, esperança, caridade Mas a maior delas é a caridade Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia! 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 com boas notícias a anunciar. Ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia! 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 Aleluia Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir Todos davam testemunho a seu respeito Admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca E diziam, não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio Médico, cura-te a ti mesmo Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum E acrescentou, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses E houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias Senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Cidônia E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos Levantaram-se e o expulsaram da cidade Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho Palavra da Salvação Glória a vós Queridos irmãos, queridas irmãs Aqui presentes Queridos irmãos e irmãs Ouvintes da Rádio Luz e Alegria E amigos Da TV FWTV Penso que todos nós que estamos aqui nesta noite Em nossa igreja catedral Viemos Para agradecer Tantos benefícios que recebemos Durante a semana que passou Viemos também com o propósito De pedir ao Senhor Luzes pela semana Que teremos pela frente Mas estamos aqui Também Para agradecer a Deus A chuva Que Ele nos mandou Penso que é bom Da nossa parte Agradecer Esta chuva Que veio ainda Em bom tempo Calma Sem prejuízos Para Os nossos irmãos Nossas irmãs Também Comecemos Temos nossa meditação Da palavra de Deus Com os olhos fixos Em Jesus Na sinagoga de Nazaré Ele exerce A sua missão De Messias de Israel E sofre As consequências De tal missão De tal missão Consequências Que o levarão A cruz O nosso Salvador Ele não veio Por si mesmo Como Jeremias Na primeira leitura De hoje Jesus foi enviado Desde o seio materno Marcado Para a missão De salvar A humanidade Ele bem Poderia rezar Ao seu Pai do céu Como as palavras Do salmista Hoje Sois meu apoio Desde antes Que eu nascesse Desde o seio Maternal O meu amparo Vós me ensinastes Desde a minha juventude E até hoje Canto As vossas maravilhas Assim Jesus viveu Assim pregou Assim se portou Unicamente comprometido Com a vontade do Pai Colocando Colocando nele O seu amor O seu refúgio E a confiança E a confiança Quantas vezes Não terá ele Rezado estas palavras Que rezamos Na missa deste domingo Eu procuro Meu refúgio em vós Senhor Que eu não seja Envergonhado Para sempre Sede uma rocha Protetora para mim Um abrigo Um abrigo bem seguro Que me salve Pois bem Se olharmos Jesus nunca buscou Sua própria vontade Ou a sua glória Mas somente A vontade E a glória Do Pai E cheio de coragem Foi fiel em dizer O que tinha que dizer E anunciar O que tinha que anunciar Dele cumpriram-se Perfeitamente As palavras Dirigidas A Jeremias O profeta Vamos Levanta-te Comunica-lhes Tudo O que eu te mandar Dizer Não tenhas medo Eu te transformarei Hoje Numa cidade Fortificada Numa coluna De ferro Num muro De bronze Eles farão Guerra Contra ti Mas não Prevalecerão Porque Eu estou Contigo Queridos Irmãos Queridas Irmãs O nosso Caminho E o nosso Modo De viver Não podem Ser diferentes Daquele Do nosso Mestre E Senhor Também nós Hoje Somos Chamados A viver Plenamente Como ele Viveu Na vontade Do nosso Pai E Senhor Somos Chamados A dizer Ao mundo Sem medo Nem meias Palavras O pensamento De Deus Único De verdadeiro Como Jesus Fez E seremos Muitas Vezes Incompreendidos Como ele Foi Mas Experimentaremos Sua força O seu Consolo E sua Presença Eis Nossa missão Profética Como Batizados E esta Missão Não é ser Crítico E nem Maleducado Mas ser Dóceis A voz Do Senhor E anunciar O mundo A doçura A alegria Da salvação Mas sem Esconder Suas exigências As rupturas Que esta Palavra O profeta Provoca E o modo De temperar Nossa vida A nossa missão Como sabedoria De Cristo É precisamente Aquele que São Paulo Nos indica Na segunda Leitura O amor Caridade Este amor Não é um sentimento Qualquer Mas o próprio Amor De Deus Derramado Em nosso Coração Pelo Espírito É este Amor De Deus Em nós Que dá O valor A tudo Quanto Fomos E tudo Aquilo Que vamos Fazer Pois este É o amor Que Nos fará Compreender Tudo Com o coração De Cristo E é este Amor Que nos dá A justa Medida Queridos Irmãos E irmãs Aprendamos Do Senhor Este amor A suplicar Ao Senhor Recordando Que este amor É fruto Da presença Do Espírito De amor Em nós E assim Arrisquemos Ainda A viver O amor E por amor E dar A Jesus Ao mundo Neste Terceiro Milênio Que carece De amor Que carece De fraternidade Só nele Experimentaremos A presença Do Senhor Como aquela Viúva De Sarepta E seremos Curados De nossas Lepras Como o sírio Na mão Nunca esqueçamos Irmãos Só o amor Revela O sentido E o valor De todas As coisas E este amor É de Deus E nos aparece Em Cristo E nos é derramado Pelo Espírito Santo Viver nele É viver o céu Aqui na terra Iluminar As trevas Do mundo Que o Senhor Nos conceda Esta graça Para que possamos Com alegria Sermos profetas Do amor Da justiça Da fraternidade E com certeza Teremos O mundo melhor Mais justo E mais fraterno Assim seja Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra Que em Jesus Cristo Seu único Filho É nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Caríssimos irmãos e irmãs Com fé e confiança Na bondade do Senhor Façamos subir Até ele As nossas súplicas Pelo bem da Santa Igreja E de todos os homens Dizendo com alegria Ouvi Senhor A nossa oração Ouvi Senhor A nossa oração Para que todos nós Fiéis da Igreja Sejamos solidários Com os homens Que mais sofrem E os ajudemos Em suas carências E tristezas Oremos irmãos Ouvi Senhor A nossa oração Para que os anunciadores Do Evangelho E todos os cristãos Perseguidos Por causa da fé Sintam que Deus Está com eles E lhes dá força Oremos irmãos Ouvi Senhor A nossa oração Para que os povos Ainda não evangelizados Possam ouvir O anúncio Da palavra E glorifiquem Conosco A Jesus Cristo Oremos irmãos Ouvi Senhor A nossa oração Para que os esposos Separados Pela discórdia Voltem a descobrir O sentido cristão Da vida E a bondade Do nosso Pai Que está nos céus Oremos irmãos Ouvi Senhor A nossa oração Para que todos nós Aqui reunidos Na casa de Deus Reconhecendo as graças Que o Senhor Nos dá Crescamos Cada vez mais Em caridade Oremos irmãos Ouvi Senhor A nossa oração Jesus Mestre divino Que chamastes os apóstolos A vos seguirem Continuai a passar Pelos nossos caminhos Pelas nossas famílias Pelas nossas escolas E continuai a repetir O convite A muitos de nossos jovens Daí coragem As pessoas convidadas Daí força Para que vocês Sejam fiéis Como apóstolos E leigos Como sacerdotes Como religiosos Ou religiosas Para o bem Do povo de Deus E de toda a humanidade Amém Pazei-nos experimentar Senhor O vosso amor E o vosso perdão Porque a vossa bondade Não tem fim E a vossa misericórdia É maior do que o nosso coração Por Cristo Nosso Senhor Amém Nosso Deus Com amor Sem medida Chamou-nos a vida Nos deu Muitos dons Nossa resposta O amor Será feita Se a nossa colheita Mostrar-nos os bons Mas é preciso Que o fruto Se parta E se reparta Na mesa do amor Mas é preciso Que o fruto Se parta E se reparta E se reparta Na mesa do amor Participar É criar Comunhão Fermento No pão Saber repartir O poder Ter-se Na vida De irmão Beber A missão A missão De se dar E servir Mas é preciso Que o fruto Se parta E se reparta Na mesa do amor Mas é preciso Mas é preciso Que o fruto Se parta E se reparta Na mesa do amor Os grãos Os grãos E trigo Em farinha Se tornam Depois Se transformam Em vida No pão Assim também Quando participamos Unidos Criamos Maior Comunhão Comunhão Mas é preciso Que o fruto Se parta E se reparta Na mesa do amor Mas é preciso Que o fruto Se parta E se reparta Na mesa do amor Nosso Deus Nosso Deus Com o amor Sem medida Chamou-nos A vida E nos deu Muitos donos Nossa resposta Ao amor Será feita Se a nossa colheita Mostrar Muitos donos Mas é preciso Que o fruto Se parta E se reparta Na mesa do amor Mas é preciso Que o fruto Se parta E se reparta Na mesa do amor Ora, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba Ó Senhor Como fazemos Este sacrifício Para a glória Do Seu nome Para nosso bem E toda a Santa Igreja Para vos servir Ó Deus Depositamos Nossas oferendas Em vosso altar Acolhei-as Com bondade Afim de que se tornem O sacramento Da nossa salvação Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade Na verdade É justo Do pecado Do pecado e da morte Senhor Senhor Deus do universo O céu e a terra Proclamam Vossa glória Rosana Nas alturas Bendito Que vem Em nome do Senhor Rosana Nas alturas Na verdade Na verdade Ó Pai Vosso e Santo E fonte De toda Santidade Santificai Pois Estas oferendas Dramando Dramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho É Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando Livramente A paixão Ele tomou O pão Deu graças O partiu E deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É O meu corpo Que será entregue Por vós Amém Do mesmo modo Ao fim Da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este É o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazem isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa Morte E proclamamos A vossa Ressureição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois A memória Da morte E ressureição Do vosso Fim Nós Vos oferecemos Ao Pai O pão Da vida E o cálice Da salvação E vos Agradecemos Porque nos Tornastes Dignos De estar Aqui na Vossa Presença E vos Servir Recebei Ó Senhor A nossa Oferta E nós Vos Suplicamos Que participando Do corpo E sangue De Cristo Sejamos Reunidos Pelo Espírito Santo Num só Corpo Fazei De nós Um só Corpo E um só Espírito Lembrai Vos Ao Pai Da vossa Igreja Que se Faz presente Pelo mundo Inteiro Que ela Cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Antônio Carlos E todos Os ministros Do vosso povo Lembrai Vos Ó Pai Da vossa Igreja Lembrai Vos Também Dos nossos Irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei Os junto A vós Na luz Da vossa Face Lembrai Vos Ó Pai Dos vossos Filhos Enfim Nós os pedimos Tende Piedade De todos Nós E dai-nos Participar Da vida Eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José O seu Esposo Com os Santos Apóstolos Santo Antônio Padroeiro Nosso E todos Os que neste Mundo Vos serviram Afim De vos Louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para Sempre Amém 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 Iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso reino, poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Quem come minha carne e bebe meu sangue Permanece em mim e eu nele Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma só palavra e serei salvo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha vida Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha vida Eu andei pelas vilas Eu andei pelas vilas Apontei as caídas Como o Pai me pediu Portas, eu cheguei para filas Eu cuidei das feridas como nunca se viu Por onde formos, também nós que brilha a Tua luz Fala, Senhor, da nossa voz em nossa vida Nosso caminho então conduz Queremos ser assim Que o pão da vida nos dê vitória No nosso sim Vejam, fiz de novo a leitura Nas raízes da vida Que meu Pai vê melhor Luzes acendem com grandura Para a ovelha perdida Não perde meu suor Por onde formos, também nós que brilha a Tua luz Fala, Senhor, da nossa voz em nossa vida Nosso caminho então conduz Queremos ser assim Que o pão da vida nos dê vitória O nosso sim Vejam, procurei bem aqueles E ninguém procurava Que o pão da vida nos dê vitória Que o pão da vida nos dê vitória Que falei de meu Pai Pobres Pobres A esperança que é deles Eu não quis ver escravo De um poder que retrai Por onde formos, também nós Que brilha a Tua luz E brilha a Tua luz Fala, Senhor, da nossa voz Em nossa vida Nosso caminho então conduz, queremos ser assim Que o pão da vida nos rebe dói o nosso sim Vejam, semeem consciência Nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim Tramas, em perfeita e prepotência Dos que tem bem o novo, o alferido sem fim Por onde formos, também nós que brilha a Tua luz Fala, Senhor, a nossa voz em nossa vida Nosso caminho então conduz, queremos ser assim Que o pão da vida nos rebe dói o nosso sim Vejam, eu quebrei as algemas Levantei os caídos, do meu Pai fui as mãos Laços, recusei os esquemas Eu não quero oprimidos Quero um povo de mãos Por onde formos, também nós Que brilha a Tua luz Que brilha a Tua luz Fala, Senhor, a nossa voz Em nossa vida Nosso caminho então conduz Queremos ser assim O pão da vida O pão da vida nos rebe dói o nosso sim O pão da vida nos rebe dói o nosso sim Como é bonito, Senhor Cada manhã Te agradecer Mais uma vez Teu amor Vem me chamar Para viver Contigo, Pai de amor Contigo, Pai de amor Eu quero caminhar E assim por onde eu for Irás me acompanhar Contigo, Pai de amor Eu quero caminhar E assim por onde eu for Irás me acompanhar Como é bonito, Senhor Cada manhã Ter o meu pão E desejado E desejado também A cada um Dos meus irmãos Contigo, Pai de amor Eu quero caminhar E assim por onde eu for Irás me acompanhar Contigo, Pai de amor Contigo, Pai de amor Contigo, Pai de amor Eu quero caminhar Contigo, Pai de amor E assim por onde eu for Irás me acompanhar Irás me acompanhar Como é bonito, Senhor Cada manhã Vem começar Vem começar Vem começar Tendo a certeza e a fé Que a Tua mão E a Tua mão Que a Tua mão Vai me ajudar Contigo, Pai de amor Eu quero caminhar Eu quero caminhar Eu quero caminhar E assim por onde eu for E assim por onde eu for Irás me acompanhar Oremos Renovados Renovados pelo sacramento Da nossa redenção Nós os pedimos, ó Deus Que este alimento da salvação eterna Nos faça Progredir na verdadeira fé Por Cristo Nosso Senhor Amém Próxima Próxima Terça-feira Dia 2 É dia da apresentação Do Senhor Teremos missas Nos seguintes horários Com benção de velas Às sete e meia da manhã Na cripta Dezoito horas na cripta E às vinte horas Aqui na catedral Quarta-feira Dia 3 Dia de São Brás Teremos missas Com benção na garganta Nos seguintes horários Todas as missas Aqui na catedral Sete e meia da manhã Nove horas Quinze horas Dezoito horas E vinte horas Repetindo Quarta-feira Dia de São Brás Teremos cinco missas Sete e meia Aqui na catedral Nove Quinze horas Dezoito horas E às vinte horas Próxima sexta-feira É a primeira sexta-feira Do mês Aqui na catedral Às quinze horas Hora Santa Confissões Benção do Santíssimo E a missa Próximo domingo Às dez horas A verá batizados Aqui na catedral Inscrições Deverão ser feitas Na secretaria Da catedral Até quinta-feira O Senhor esteja Convosco Ele está No meio de nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém E dêem paz Que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Amém Pelas estradas Da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai Vão em conosco Vem caminhar Santa Maria vem Vão em conosco Vem caminhar Santa Maria vem Amém